Música Este programa é livre para todos os públicos Canção Nova, sorrindo pra vida minha gente Estamos ao vivo aqui, direto de Cachoeira Paulista No interior do estado de São Paulo, na casa da Canção Nova Obrigada por você também abrir a sua casa aí nessa sexta-feira Hoje gente é dia 16 de junho Dia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus Puxa, dia especial, né? A gente já começa uma sexta-feira diferenciada pra você Se você estava achando que era um dia comum, não, não é Hoje nós podemos, mais que nunca, né? Mais que sempre, desculpa, colocar o nosso coração dentro do coração de Jesus As nossas intenções, derramar as nossas intenções nesse lugar Você quer um lugar seguro pra suas intenções, pra sua família Pra aquilo que é mais sagrado teu Coloque no Sagrado Coração de Jesus E vamos fazer a experiência desse Deus amoroso que cuida de nós Gente, eu tenho muitas surpresas nesse Sorrindo Pra Vida de hoje Olha, vocês não imaginam Diretor, não abra ainda Mas, por favor, vamos fazer uma expectativa, Val? Vamos fazer uma expectativa A Val já chegou aqui Hoje vocês não imaginam quem está na pregação da palavra, minha gente Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Tô fazendo expectativa Daqui a pouco eu falo da música Que você nem imagina quem tá aqui também Hoje é dia de você não desgrudar da TV Mandar o link pra todo mundo, né, Val? Cadê eu? Bom dia, família Coração Bom dia, Val Bom dia pra todo mundo que tá aí na sintonia conosco Você que nos acompanha pela rede Canção Nova de rádio Vai ter que correr pro YouTube, minha gente Ou sintonizar pela TV Canção Nova Lá no YouTube é o TV Canção Nova ao vivo Eu falei que tinha que ter jogado uma capa nele Tinha que ter colocado, sei lá, um disfarce pra gente chegar aqui Já pedi pra ele colocar o chapéu aí Quem será o pregador de hoje? Quem será? Quem será? Quem será? Vai no TV Canção Nova ao vivo Será que o pessoal vai adivinhar? Vai no TV Canção Nova ao vivo Corre lá, manda um link pra todo mundo Quem será, Valor do Marques? Quem será? Acho que eles acertaram, né? Acertaram? Gente, ele joga em todas as cadeiras Pelo amor de Deus É o Cassiano, é! Aô, bem-vindo Aô, bem-vindo Aê, cocheira Eu não acredito que vocês fizeram isso Atenção, atenção Primeiro bem-vindo, Cassiano Muito obrigado Muito obrigado, irmã Fiquei quase sem palavras aqui Sem palavras Não, você tem que ter a palavra É, você guarde as palavras para o momento sério Para o momento da palavra, é, sem dúvida nenhuma Mas antes de você ficar sério, né? Toda palavra Vamos fazer um convite especial? Vamos, vamos Gente, vamos receber primeiros convidados, né? Vamos, é Gente, vocês decidem Tem tanta novidade que a gente pode começar Vocês dois, é aí Peraí, peraí Vou chamar a nossa convidada Ah, é porque essa é especial A Giana nem imaginava o que estava esperando por ela aqui, ó Eliana tá aqui junto com o Sérgio Bom dia, Eliana Bom dia, bom dia Cadê as bombinhas? Cadê as bombinhas? Não, Eliana, você também não, Eliana Ai, gente Eu vou deixar a música Eliana Oi, com o Sérgio Porque é junho, né? Sim Aqui, ó Já estamos preparados para ligar Já estamos lá no clima Gente, socorro Bom dia Que alegria, hein? Que alegria Estalinha Estalinha, estalinha Não é bomba, não Não Lá na minha casa Importante explicar Lá no Espírito Santo é bombinha É bombinha, bombinha Ô, Cassiano Ô, gente, que alegria, hein? Eu tenho aqui, ó Eu tenho mais senal aqui Tá bom Mas eu vou demais Tô bem Preparada para o sorrindo Nossa, tô sentindo, hein? Tô sentindo o clima aqui, ó Clima junino De alegria Tem que ser, né, gente? Sorrindo para a vida Olha só, olha aqui Olha a imagem Eliana, você tá num enquadramento muito massa, viu? A gente promete que quando você for cantar, a gente tira A gente tira o foco aqui A pessoa não vai nem prestar atenção que você vai cantar Vai querer comer pipoca Vai querer É que nós vamos ver o Arraiá do dia 21 agora Vai ser a super live Mais de oito horas Tem até fundo musical, gente E eu e o Cassiano e a Val vamos estar a caráter Você pode imaginar como é que vai ficar o Cassiano nessa live Gente, que demais Dia 21, é o dia todo É da partida do meio-dia Vamos até a noite ao vivo Que demais, hein? O pessoal tem que ligar Que delícia, hein? Pode vir, presencial não Pode Assim, não O pessoal não, né? Isso não vai caber no estúdio Mas, ó, a surpresa que eu tenho é que nós vamos entrar de charrete Se prepare Nossa, parceiro Se prepare Você quer um cafezinho? Pode, pode Vou dar bom dia pro Sérgio, né? Hoje o Sérgio Sérgio, querido Hoje você é o nosso Põe o microfone ali pra ele um pouquinho Sérgio, você quer café ou você quer depois? Bom dia, bom dia Você que sai em casa Muito bom dia, Paula Rodênia Bom dia Não tem café agora não, obrigado Tá bom Então depois a gente dá pro Sérgio Ele vai tocar primeiro, né, Sérgio? Vou dar um pouquinho aqui pra Eliana Ah, Cassiano, a Val, você sabe como é que serve pra ela? Claro, né? Por favor, por favor Val, tô enchendo aqui sua caneca Minha caneca, obrigada Mas o seguinte Deixa eu encostar um pouquinho a caneca Pra eu, Cassiano, fazer essa divulgação da Super Live, né? Olha só a produção da Lu Olha aí, Cassiano Eu tô assim O balde de pipoca do Cassiano tem menos pipoca? A gente comeu pipoca, será que isso? Aqui, ó Olha, mais ou menos Vai ficar assim, tá, gente? Que eu tô improvisando Mas vocês podem imaginar Olha, Val, se prepara Tá preparada pra pôr o vestido, Juninho? Vai Tô, tô preparada Olá, gente! Gente, ele botou a gravata É a Super Live, está chegando a Super Live Super Live, olha aqui Olha, tem até Vai ter comida típica, Val E que dia que vai ser essa Super Live? Na quarta Quarta-feira que vem Atenção, Brasil! Vai ser um arraiá Vamos dançar a quadrilha Olha, bacana Olha a cobra Não é mentira, gente? É verdade Cobra não Cobra não Tá doido Será que a Val gosta de jogar estalinho? Gente, eu vou brincar só lá Dá aqui isso tudo pra mim Pode um negócio desse prazer? Como eu combinei, põe em ordem agora A Paula, ela disse assim No início do programa Olhou pra tudo E disse Ô Val, mas você põe em ordem, tá? A gente brinca, você põe em ordem É mole, gente? Dá aqui o seu, Cassianos Vai pra cá E deixar Esse que tá aqui na mesa Ah, ó, tá aqui? É, ele vai estourar tudo Final do programa, gente Os bastidores Como é que faz pra o pessoal participar? Olha só, família Vocês já perceberam que aqui tá o esquenta da Super Live Então se prepare Que vai ser a live de São João No próximo dia Que é quarta-feira, dia 21 É isso mesmo? 21, 21 21 de junho Nós vamos ter a Super Live Pra você que já conhece a nossa programação O Davi tá tentando Já tá se preparando Pra fazer aqueles descontos maravilhosos Os nossos produtos no frete Então já vá se organizando Pra você aproveitar das promoções Mas é claro Pra você acompanhar com a gente Tá tudo sendo preparado Com bastante carinho Até tem arquinho aqui Não vou pôr não Você tá doida Não, só na quarta Mas família Pra participar hoje do programa Você já sabe, né? Estamos aqui Com toda a alegria E a alegria do Senhor É a nossa força Então já quero dizer pra você Que está triste Aflito Acabunhado Com situações que Precisam hoje Ser alcançadas Pela presença de Deus Deus está aqui Respira fundo E tem esta certeza Deus está aqui Porque a gente vê a presença De Deus nos irmãos E na sua palavra Deus está aqui Porque aqui é Canção Nova Então olha Já te espero O nosso e-mail é Sorrindo pra vida Arroba Canção nova Participe pelo e-mail Principalmente se você Não quiser ser identificado Tem muitas pessoas Meus irmãos Que estão experimentando Verdadeiros prodígios Da parte de Deus Existem as intervenções Ordinárias Aquelas do dia a dia Do cotidiano E que a gente precisa Eu não sei você Mas desde um dia De uma carona Pra te ajudar Que você fala assim Meu Deus É algo simples Mas era tudo Que eu precisava Nesse momento Desde curas De libertação De vidas transformadas Deus está agindo No nosso meio Então se você quer E pode Testemunhe Sorrindo pra vida Arroba Canção nova Ponto com Te espero lá No nosso instagram Arroba Sorrindo pra vida Lu já tem fotinho Lá pra gente A gente já vai colocar Agora Lu já está no ponto Colocando a fotinho Pra você curtir Compartilhar Ontem meus irmãos Várias pessoas Foram marcando os amigos É uma forma Gente como que a comunicação Vai se atualizando Antigamente Alguns ainda fazem isso Eu tenho aqui Vários pedidos de oração Onde a pessoa Escreve o nome Faz a listinha Hoje tem gente Que pede por e-mail Lá no chat Do nosso youtube Celulares fora do modo De humilhação Bom demais A gente fala isso aqui Atenção Celulares desligados Fora do modo De humilhação Porque um dia O Cassiano estava sentado aí Onde a Eliana estava E tocou uma orquestra Ao vivo Enquanto a pessoa pregava E ele foi tentar desligar E ficava assim Com o celular Igual batata quente Gente Aí a gente criou O modo de humilhação Entendeu? Todo mundo E ele acabou de tocar Enquanto a Val Estava falando Não é que a Val Estava falando E ele já foi para o youtube Eu fui para o youtube Para verificar Porque já tem 16 mil pessoas Ao vivo Conosco Olha que benção Então é o seguinte Eu acho que dá para dobrar Esse número aí Se todo mundo compartilhar O link Não é, Val? Exatamente Como é que faz Para compartilhar o link Ai, meu Deus do céu Mas agora eu aprendi Você vai lá no canal Me ajuda, Cassiano Você que me ensinou Você vai lá no youtube Coloca tv canção nova Ao vivo Não abra o chat Ok Lá no finalzinho Tem três risquinhos Automaticamente O celular abre Aí você dá uma fechadinha ali Fecha E aí você Pega compartilhar Compartilhar No finalzinho ali Copia o link Copia o link E você já pode compartilhar Onde você quiser Inclusive no whatsapp Espalha para a família toda E o Cassiano falou E é verdade Se todo mundo que está aí No youtube Compartilhar agora Vamos supor que de 16 mil O Cassiano falou, né? Você Todos nós vamos fazer isso Todos os 16 mil Se a gente conseguir O dobro Já é muita coisa Hein, galera? Então vá lá Compartilhe A Paula está fazendo Passo a passo ali Vira aqui para o Josué Paula Mais um pouquinho Copia o link Você vai no Peraí que eu vou Cadê? Compartilhar Compartilhar Copia o link Aí você vai lá No seu whatsapp Aí eu tenho O chat da família Chama chat casa Chat casa E aí já mandei Pelo menos para a minha família Já mandei Opa! Muito bom! Muito bom! Então você que está aí Já vá fazendo o mesmo Compartilhe com as pessoas Para que possam experimentar Da graça de Deus Vou trazer daqui a pouquinho Testemunho Mas como eu disse Tanto nas coisas Do cotidiano Quanto coisas extraordinárias Deus ouve a nossa oração Inclusive se você quiser Deixar também aqui O seu pedido de oração Lá no Instagram E o que eu dizia Era isso Retomando né As pessoas hoje Deixam pedido de oração Lá no chat do YouTube Hoje uma forma De pedir oração Pelas pessoas É colocando Marcando elas No Instagram Às vezes você marca Para sorteio Marca para tantas Outras realidades Marque os seus amigos Que tem Instagram Para receberem oração Então coloca lá O Instagram De cada um deles Quem é? O pessoal do seu trabalho Pergunta aí Gente, quem tem Instagram? Vou marcar vocês aqui No Instagram De Sorrindo para a Vida Porque todos os que Estiverem marcados Também estarão recebendo Oração no dia de hoje Uma pessoa Uma esposa Paula Ela diz assim A canção nova Ela é o meu sustento E o pedido de oração Esse veio pessoalmente Ela diz assim Eu estou casada Já há mais de 25 anos E o meu esposo É usuário de drogas Ele não faz mal Para ninguém Só a ele mesmo Mas eu estou vendo O sofrimento dele Por não conseguir Abandonar o vício Então ela me encontrou E disse assim Por favor, reze por ele Eu peço que você reze Então eu me uno A esta esposa Tantas mães Que tem pedidos Por seus filhos Que são usuários de droga A gente já recebeu Tantos testemunhos De libertação Deus quer agir No tempo certo Ele vai fazer Mas deixa o seu pedido De oração aqui também Muitas pessoas pedindo Por saúde Pedindo Por tratamentos médicos Eu vi gente aqui Dizendo que está no hospital Nos acompanhando Nesta hora Então nós estamos Rezando por você Tá bom Tenha certeza disso E daqui a pouquinho Eu volto para mostrar Fotinho Trazer os testemunhos A participação Do povo de Deus Eu tenho boas notícias Primeiro que eu tenho Mais uma confirmação Para o nosso acampamento Sabe quantos dias faltam? Opa Quantos faltam? 78 Não é? 77 77 Perdi as contas Ah 70 Volta os 77 dias Para o nosso primeiro encontro nacional O nosso acampamento Sorrindo para a vida Olha quem vai vir Confirmando a presença Eliana Ribeiro Obrigada Eliana Olha nós vamos ter Noite oracional Então olha A gente já tem a confirmação É o seguinte Marcio Mendes Ok Não é convidada Ele é escalada Escalada Ok Cassiano Meirelles Ok Ok Valdenia Ok Ok Tudo escalada Eliana Ribeiro escalada Ah Já é de casa Sérgio De casa Você já está escalada Se você escala O nosso diretor Que arruma Então você já também está escalada Mas olha Padre Bruno Vai estar aqui Padre Adriano Zandonar E Flavinho já confirmou Gente Uma galera linda Que vai estar aqui com a gente Nos dias 1, 2 e 3 de setembro E você é o nosso convidado especial Prepara para abraçar o povo Eliana Oh Isso aí é comigo mesmo Adoro Amo Essa parte é boa Essa parte é melhor de todas Que a gente encontre o povo de Deus É no ouvido que a gente vai alimentando a nossa vocação A gente vai percebendo que Deus tem feito Através do nosso ministério Sim De alguma forma é matéria-prima para a nossa evangelização Escutar o povo Estar com as pessoas A gente recolhe ali todos os dramas Todas as situações E levamos para Deus Porque de alguma forma nós somos intercessores Então vai ter momento de alegria De muita Porque é sorrindo para a vida Mas nós vamos fazer uma experiência de oração Vamos todos Vamos nos abrir Né Val A gente vai abrir o coração Para que Deus também realize O que ele tem reservado Para este final de semana Vai ser imperdível Você quer saber uma outra boa notícia? Você viu nas minhas redes sociais Que tem caravana Que está saindo do Paraguai Para vir para cá Opa Está vindo um Fusca Não é não Eliana Manda esse povo me respeitar Eu adoro falar isso Doido Eu adoro Vem também né gente Também Atenção Baenses Vamos esvaziar a cidade Eu estou Todo mundo aqui Meus conterrâneos Estou esperando Atenção Guaratinguetá Aqui do lado Vocês não vierem Pelo amor de Deus Não façam eu passar vergonha Vem Guaratinguetá Então estou na frente Porque eu vou convidar duas cidades Vitória e São José dos Campos Ai meu Deus Só quem já encheu o centro de evangelização E o seguinte O Cassiano Se ele convidar o bairro de São João Para vir A gente já enche o centro de evangelização Já era para a cidade Até o dia de ontem Eu já tinha quatro Kombis confirmados Terrível Mas você verifica as suas possibilidades Se organiza Coloque aí Que vai ser um momento muito especial Talvez seja a primeira vez De muita gente Aqui na Canção Nova Você acompanha Sempre o sonho para a vida Os nossos amigos evangelhos Estão todos convidados Hein Val Menina Não vai faltar ninguém 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 Nós temos esse carinho muito especial Por todos os irmãos evangélicos Que comungam da palavra de Deus Que rezam conosco aqui no Sorrindo para a Vida Quantos a gente já recebeu Eu me lembro Não sei se a Paula vai se recordar Mas me lembro da Selma Selma eu rezo por você sempre Desde aquele dia Nós estávamos na pandemia Ela é do Rio de Janeiro Ela veio Deixou várias doações em ouro Deixou um relógio Que era do filho dela E deixou uma doação Se eu não me engano Mais de 5 ou 6 mil reais Nossa E em mãos Assim Ela me entregou Na época não podia entrar na chácara Eu fui na portaria Me lembro Para recebê-la Lembra? E eu trouxe ela até aqui Ao jornalismo Nós convexamos E eu recebi a doação dela E ela é evangélica O filho dela Estava na ocasião preso E ela disse assim Val, quem me sustenta Por não poder ir Nem mesmo na minha igreja evangélica Congregar com os meus irmãos É a Canção Nova A palavra de Deus Eu rezo com vocês Da Canção Nova E ela disse assim Então vocês estão me sustentando E sustentando o meu filho E me ajudando a sustentar o meu filho Para que ele seja Não só livre das cadeias físicas Mas de todas as cadeias interiores Que ele tem E eu nunca mais me esqueci da Selma É o inimigo de Deus Que quer nos dividir É verdade O divisor tem nome Nós sabemos quem é E nós somos irmãos, né? Então todos nós somos chamados A louvar o Senhor A agradecer a Deus Reconhecer o seu senhorio Então vem experimentar isso Na Canção Nova Vai ser um prazer receber você Que sempre acompanha a gente Aqui no Sorrindo pra Vida Conta pra Val que você está vindo, tá? É a caravana de Fusca O que que é, né? De Kombi De Kombi Val, já vou passar pra você Dar o testemunho, né? Que sempre você mostra aí Eu só queria dizer Que na loja Canção Nova Tem promoção lá, tá? Ah, que benção Então o pessoal pode aproveitar Que até hoje Hoje é sexta-feira Tem muita promoção Só pro dia de hoje Então a gente ainda está Com a promoção Da Semana Especial de Acessórios Então tem acessório lá Cassiano Com até 50% de disponível Uau! Legal! Olha lá, olha lá O nosso diretor já colocou É você, Paula Guimarães? Sou eu Hoje eu tô Assim, eles tiram foto Minha do Cassiano Daval De camisa branca E coloca a gente Em todo lugar lá, ó Nós fazemos Nosso comercial aqui, gente Mas pra dizer que às vezes Você quer presentear alguém Com algo que pode realmente mudar a vida Dessa pessoa que você ama, né? Dar força pra ela enfrentar as batalhas Por que não entrar aí na loja Canção Nova E dar de presente? Eu vou indicar Porque a nossa convidada tá aqui Os produtos da Eliana Ribeiro Porque ela também tá na loja Canção Nova Sim, é uma parceria maravilhosa, né? Inclusive com a editora Canção Nova Com esse devocional É o texto da batalha O texto da batalha A gente reza toda quarta-feira Pela rádio Canção Nova de São José dos Campos E é um presente que você pode dar Pra quem você ama E principalmente por pessoas Que estão passando por muitas dificuldades E precisam que as batalhas Caem por terra no nome de Jesus Tá aí uma ótima indicação de espiritualidade De oração de poder Pronto, aproveita Ô Val, loja.cancionnova.com O pessoal liga no calcente Se tiver muito congestionado agora de manhã Tem o dia todo pra ligar Não precisa ser só na hora do sorrindo, né? Exatamente E cadastra o número 12-386-2600 Cadastra no seu celular Esse telefone é o WhatsApp Então você pode mandar a mensagem Ele vai aparecer um catálogo ali Quero ser sócio? Aperte o 3 Quero materiais de evangelização Informações sobre eventos Então você manda a mensagem E pode ter certeza Que o pessoal dá o retorno Assim que possível Alguém da equipe já vai entrar em contato com você Pra tirar das suas dúvidas Atender aquilo que você tem como necessidade Tá bom? Ô Val, tá inverno Você tá com uma blusa linda E a coleção outono-inverno também Tem desconto lá na loja O pessoal pode conferir Isso mesmo Esse aqui é o moletom Seja forte e corajosa Tá linda Fala, usou essa semana? Foi E olha, gente Felipe até pôs a mão assim Tem esses bordados Que é uma delicadeza Pôs a mão assim no braço Muito lindo O Cassiano está com o moletom do nome de Jesus O verde E o Sérgio Debaixo dessa jaqueta Super style Que ele está usando Ele está com a camisa manga longa God's good E tem capuz E tem capuz O capuz dele é o preto Essa é bacana porque tem capuz preto Eliana Ribeiro Tem verde e tem rosca Minha cor preferida Tudo lindo pra você Tudo lindo pra você, tá bom? 12-318-2600 Esse telefone também é WhatsApp Você pode entrar em contato conosco Vou trazer o testemunho Mas quero mandar um abraço Eliana, ontem eu conheci o José dos Campos Conheci a dona Se eu falar o nome Me perdoa se eu falar errado Dona Nagila Ela é antiquésima na renovação carismática Ela falou que acolhia o Eugênio Jorge Solteiro na casa dela, gente Se eu já tivesse tido Tem histórias Tem histórias Ela acolheu ele? Ela estava na equipe de acolhida Na equipe de acolhida Ela falou que ele ia fazer show Eu ia lá Ficava na minha casa Um abraço pra ele Lá em São José dos Campos E depois Para, menino Depois Eu fui no supermercado aqui na região Isso já era à noite Teve um dia, Eliana, que me pararam Eu estava comprando creme dental Aí ontem eu estava comprando ovos Tacaram o ovo na minha gente A riqueza do detalhe da bola Aí eu conheci algumas pessoas lá no mercado E uma delas falou assim Val, eu me mudei aqui para o Vale do Paraíba Para estar mais perto da Canção Nova Porque a Canção Nova me dá paz E eu quero mandar um abraço para todas essas pessoas Que no cotidiano da nossa vida Também vão se encontrando conosco E dizendo que são família Canção Nova Beijo grande para vocês Beijo para os sócios da Canção Nova Que não param Chegou uma notícia Ai, conta boa Boa Seguinte Hoje tem frete grátis para o porta-a-porta Nos pedidos acima de R$ 150,00 Hoje? Intenção Atenção, evangelizadores porta-a-porta Frete grátis para todo o Brasil E para os evangelizadores porta-a-porta Hoje, isso Vai até domingo Então aproveitem, tá bom? 12-3186-2600 Notícia quentinha Chegando aqui pela equipe da nossa loja Canção Nova Paula, R$ 150,00 para o porta-a-porta Gente, agora ficou fácil, hein? Porque para o porta-a-porta A média deles é acima de R$ 400,00 Exatamente Então é para o porta-a-porta não ficar sem fazer pedido Porque mesmo que você diga, meu querido Nossa, Val Eu sou porta-a-porta Mas ninguém me pediu nada ainda Gente, tem aqueles produtos que sempre saem Eliana Ribeiro Esses aí você sempre terá a oportunidade de oferecer para alguém Já pensa em alguém Reza, o Espírito Santo vai te indicar A pessoa que está precisando desse material de evangelização E com esse valor de R$ 150,00 A gente entrega gratuitamente para você Em qualquer parte do Brasil É para você não ficar sem fazer pedido mesmo Então, atenção, porta-a-porta Hoje, nós temos R$ 16.000, mais ou menos Espalhados por todo o Brasil Hoje, todos podem fazer um pedido Porque se você pedir dois moletons Já vai dar R$ 150,00 E aí você já vai ter o frete grátis Parou para pensar nisso? De repente, você pegar cinco livros Você já vai ter mais um moletom Você já tem frete grátis Então, corre lá A pessoa pode aproveitar e comprar com porta-a-porta Que fica até mais barato Nossa, ótimo Então, já vá no site porta-a-porta Você, mesmo que não seja, ok? Fala, Val Eu não sou evangelizadora porta-a-porta Mas para você ter frete grátis Compra com um evangelizador porta-a-porta hoje Então, vá lá no site Porta-a-porta.cancionova.com Lá você joga o CEP da tua rua Vai aparecer os evangelizadores mais próximos de você Se ele não está sabendo Que de repente ele não está acompanhando o programa agora Você já avisa Fala, amigão Amiga Tem frete grátis para você até domingo A parte de R$ 150,00 Surpreenda o porta-a-porta Fala, então eu quero pedir dois moletons Aí, minha filha A gente já pode fazer todos os outros pedidos Todos os outros pedidos que a gente entrega gratuitamente para você Coisa boa O Val Oi Entrou a informação sobre a Super Live E aí eu queria só atualizar o horário certinho Na Super Live Primeiro que vai ser no dia 21, né? O nosso Arraiá do São João Tudo a ver com o seu bairro, hein? Então é o Arraiá de São João Todo mundo vai vir a caráter Vai ter quadrilha Vai ser demais, viu, gente? Quadrilha no bom sentido, tá? Você... Ai, Paula É quadrilha, bombinha Mas bombinha no bom sentido também, né? Olho de sogra no bom sentido também Vai ser uma diversão Nós vamos começar meio-dia, tá? É meio-dia, não é, diretor? Isso Meio-dia, Lu E nós vamos até as 19h30, é isso? Então tá combinado o horário agora Tá certinho aí no GC Nossa equipe toda organizada O Arraiá tá preparado já Hoje eu e o Cassiano vamos gravar a chamada Pra vocês Depois vocês vão divulgar Todo mundo ligadinho Quarta-feira ninguém desliga a TV Paula, pra você aí Bom demais Ninguém desliga a TV agora também Já vai mais uma vez Eu convido você Envie o e-mail Sorrindo pra Vida Arroba canção nova.com Lá no Instagram Arroba Sorrindo pra Vida Sim Marque os seus anúncios Nós estamos rezando por você Hoje Deus quer alcançar a sua vida Também a partir do pedido de oração Antes de você trazer o testemunho Só partilhar a palavra Ai, por gentileza, pregador Já ir se preparando Hoje a gente vai rezar com o livro de Jeremias, tá bom? 31, capítulo 31 Boa noite Reciclo de 34 De 31 a 34 Jeremias 31 De 31 a 34 Eu sei que tem muita gente que gosta já de ir se organizando Pegando a palavra Já abri aqui Então já tá dado o recadinho Ótimo Um abraço pra todos Eu quero começar Eu sei que a gente já vai pra palavra Mas eu precisava mencionar Essa participação Que é a doação a respeito do PIX De uma pessoa, meus irmãos Que ele disse assim Val, o meu é o PIX Caminhada Vocês já ouviram falar do PIX Caminhada, gente? Gente Deixa eu contar pra vocês Essa é a primeira pra mim Olha só Que teve vários PIX Gratidão Finalzinho do programa Eu menciono alguns E obrigada Você que já tá lá No PIX.doação Arroba Canção Nova PIX Família Eu já vi PIX Idade PIX Idade Porque era aniversário da cidade, né? Esse é o PIX Caminhada Vou contar pra vocês Antes do testemunho Diz assim Olha Oi Val, bom dia Eu sou conhecido como Moraes É o meu sobrenome Não é que eu não sou assim De fazer muitas caminhadas E não que eu fosse sedentário Botou risos Contei, contei, né? Olha Ele disse Mas O meu afilhado Me fez um desafio Falou Olha Se o senhor fizer Duas caminhadas por semana Eu dou uma caixa de cerveja Pro senhor Aí ele disse assim Falei pro meu afilhado Olha Eu aceito o desafio Mas ao invés da caixa de cerveja Ele vai ter que fazer Um PIX pra Canção Nova No valor de 50 reais E ele se comprometeu Assim, ó Parceria Toca aqui Combinado 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 sai caro Ele e o Não, meu filho Saiu muito bom esse aqui Ele disse assim Tá certo Falei pro Val Pois eu fiz a caminhada Graças a Deus Comecei caminhando 9 quilômetros E não é por nada não, viu? Mas já Tô fazendo de 15 a 18 quilômetros Virou um atleta Virou um atleta Nossa, atleta de Cristo Foi obrigado a caminhar E ele falou Missão cumprida Val Segue aí o comprovante Do PIX caminhada Além de ter ganhado Mais condicionamento físico Eu estou salvando almas Com vocês Que coisa boa Que coisa boa, né família? Obrigada, seu Moraes Obrigada, filhado do seu Moraes Só tá na nossa oração também, viu? Mas gente Todo mundo vai descobrindo motivos Pra ajudar a Canção Nova Porque vem na Canção Nova A ação de Deus O agir de Deus E ele está agindo E eu trago esse testemunho Ela diz assim Bom dia Pra minha bancada predileta Por favor, Val Não me identifique Pois como eu indico O programa pra todos Talvez seja fácil Eles descobrirem Quem sou eu Tá? Ela é daquela Que compartilha, né? Estou mandando Meu testemunho Porque testemunhar Também faz parte De uma promessa De um compromisso Que eu fiz com Deus Acontece que Há tempos atrás E já faz muito tempo Que eu estava tentando Finalizar a venda Que eu fiz De um imóvel O que me motivou Nesta venda Já era uma promessa De Deus na minha vida Mas esse é um outro Testemunho que eu vou Te contar A minha vida, Val É cheia de bênçãos De Deus Graças a canção nova Vou partilhar Essa bênção Mais recente Que é pra mim Algo bem particular Como eu estava dizendo Eu estava pra receber O restinho De um valor Da venda De um apartamento Mas estavam Com que correntes, Val Nada fazia Com que o negócio Fosse pra frente O negócio Não saia Eu acompanho Sorrindo pra vida Todos os dias E Deus já estava falando Muito comigo sobre isso E muitos testemunhos Que você foi lendo Ultimamente De dívidas Sendo pagas Pelo poder da oração Claro Com o esforço De cada um Então eu pensei Eu vou rezar Mais Vou intensificar Minhas orações E quando acabou O programa O Márcio disse assim Você precisa fazer A sua parte Aí eu analisei Aí eu analisei bem As minhas atitudes E tomei a decisão De fazer A minha parte Também E disse pra Deus Que parte do valor Que eu estava precisando Eu iria dar Para Deus E falei Deus O Senhor é Deus O Senhor tudo pode Eu tenho direito A esse dinheiro O problema É que ele não está Chegando nas minhas mãos Mas eu só quero Aquilo que de fato Eu preciso E eu vou dar A outra parte Para a canção nova Perdi parte do valor E o meu devedor Também acabou Tendo algumas dificuldades Mas de fato O que eu precisava Chegou nas minhas mãos Ele realmente Me pagou Na segunda-feira O Márcio falou assim Que era pra gente Esperar as boas novas Da parte de Deus E nesse dia Eu senti Que era pra mim Que Deus falaria comigo E de fato Val Deus cumpriu a promessa Até aquilo que eu pensava Que não iria receber Chegou Estou dando esse testemunho Que de fato Deus nos dá Aquilo que precisamos E as vezes Mais do que precisamos Aquilo que é nosso O que é nosso Está nas mãos de Deus E Ele vem nos dar Sou sócia Desde 2020 Amo esta obra E quero dizer Que eu irei Estar aí com vocês Em breve Deus abençoe E a gente pode dizer o que? É por isso Que eu ajudo A canção nova E ela nos enviou Um comprovante No valor de mil reais É aquilo que a gente Sempre diz Quem pode ajudar com pouco Ajuda com pouco Mas existem aqueles Que podem ajudar com pouco mais E também nos ajudam Com pouco mais Deus lhe pague E a gente segue Firme na oração Porque Deus sempre nos ouve Amém Hoje a frase do dia Está no livro Combatentes na Alegria Do Monsenhor Jonas A nossa equipe Separou aqui na página 86 Olha que frase forte Se existem pessoas Preparadas para fazer o mal E provocar a tristeza Nós seremos a contra-força Estaremos preparados Para fazer o bem E promover a alegria Forte né? Chegou a hora de você tirar a foto Aí marcar a gente na rede social Vou repetir Se existem pessoas preparadas Para fazer o mal E provocar a tristeza Nós seremos a contra-força Estaremos preparados Para fazer o bem E promover a alegria Monsenhor Jonas David Uau Sempre com a palavra certa Na hora certa Nesse momento Onde nós queremos Abrir o coração Motivados por essa alegria Porque o nome do programa Já diz tudo Sorrindo para a vida Sejamos sim agentes da alegria Ouvindo a Paula Lembrei daqueles Dos palhaços Dos doutores da alegria Que vão até os hospitais E fazem visitas E quantos que eu vejo na rua Sejamos os doutores da alegria Os mestres da alegria Porque trazemos Jesus No nosso coração Não pode ser triste Um coração que ama a Cristo E hoje No dia do sagrado coração de Jesus É isso que nós queremos pedir Que o nosso coração Seja semelhante ao dele Inclusive Essa ejaculatória Para quem reza Com fé Com piedade Cumprindo todos os preceitos Ganha indulgência Tamanha É o poder A força Dessa oração Jesus Manso E humilde de coração Fazem o meu coração Semelhante ao vosso O que há aí dentro de mim Que ainda não Está conforme o coração de Cristo É a tristeza Que não está Em conformidade Com a alegria de Cristo Então peça Peçamos nessa manhã Jesus Manda o teu espírito Para transformar o meu coração E fica aqui Essa motivação O que hoje Você quer Pedir ao Senhor Ao Espírito Santo de Deus Para que mude Dentro de você Para que você possa Ajustar o seu coração Ao coração de Jesus Conheço um coração Tão massa, humilde E sereno Que louva o Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe perdoar Que deu a vida Para nos salvar Peça Jesus Jesus Manda teu espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu espírito Para transformar Meu coração Veja se o seu coração Não se parece com esse Às vezes No meu peito Bate um coração De pedra Magoado Frio Sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer saber Te amar Nem sabe Perdoar Quer tudo E não sabe Partilhar Manda Jesus Teu santo espírito Jesus Manda teu espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu espírito Para transformar Meu coração Despedir a graça do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos nossos ceres E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações dos nossos ceres Com a luz do Espírito Santo Fazer que aprecemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Bom, quero começar esse momento da partilha Primeiramente Introduzindo aqui A imagem de uma pessoa Que é muito importante Na nossa vida Na vida de cada um de nós Nosso pai fundador Irmão Senhor Jonas Abib Bota mais pra cá Isso Vira aqui Ah, ó Vai ficar do meu ladinho aqui Quis ter passado ali no túmulo um pouquinho antes Mas estava fechado Porque abre depois das oito Não deu tempo Mas lá em casa Em todos os comos Tem uma fotografia do padre E a gente todos os dias reza E pede a intercessão dele Hoje ele está junto a Jesus E fiz questão de trazer Essa foto, né Essa fotografia Trazer essa lembrança do padre Porque aquilo que nós vamos partilhar aqui Sobretudo nessa palavra Tem muito a ver Com aquilo que ele falou E falou muito Pregou e pregou muito Aqui na Canção Nova Sobre o dia do Senhor Eu queria trazer Duas Duas palavras Na verdade Dois pontos importantes Primeiro Paulo Um bom E um Em atenção Não vou dizer que é ruim Mas é algo que precisa De uma certa atenção O bom Maravilhosa notícia Duas notícias pra você A gente introduzir essa palavra Primeira Jesus está voltando É uma notícia maravilhosa E a gente acredita A Canção Nova acredita Diz da nossa essência Essa expectativa Essa feliz expectativa Pela segunda vinda De nosso Senhor E a segunda notícia Que você disse Que não é tão boa Não é que não é que ela é tão boa Ela precisa ser Essa notícia Ela requer de nós Uma atenção E quando Jesus chegar Como ele vai nos encontrar Então Diante dessas duas notícias A gente segue aqui Para a palavra de Deus Que está Aqui no profeta Jeremias No livro do profeta Jeremias Capítulo 31 31 a 34 Pois bem A palavra vai dizer assim Um dia chegará Oráculo do Senhor Quando Ei de fazer Uma nova aliança Com a casa de Israel E a casa de Judá Não será Como a aliança Que fiz com seus pais Quando pela mão Os peguei Para tirá-los do Egito Essa aliança Eles quebraram Mas continuei Senhor deles Oráculo do Senhor Esta é a aliança Que farei Com a casa de Israel A partir daquele dia Oráculo do Senhor Colocarei A minha lei No seu coração Vou gravá-la Em seu coração Serei o Deus deles E eles O meu povo Ninguém mais Precisará Ensinar seu irmão Dizendo-lhe Procura conhecer o Senhor Do menor ao maior Todos me conhecerão Oráculo do Senhor Já terei perdoado Suas culpas De seu pecado Nunca mais Me lembrarei Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Minha gente Olha Para mim Este é um dos Mais importantes textos Dos Antigos Testamentos Onde fala Da grande Aliança Que o Senhor Haverá de fazer Com cada um de nós Com o homem Com cada um de nós Que aqui estamos Com você É esta aliança E é interessante Porque o texto Começa assim Um dia chegará E aí eu quero Abrir um parênteses Aqui Porque Toda vez Que você ouve Ler O dia Naquele dia Um dia Não é Um dia Qualquer Quando aparece Isso na Bíblia A Bíblia Aqui na Palavra de Deus Está falando Para nós Do dia Do Senhor Isso é maravilhoso Vai chegar Esse dia E nós sabemos Esse dia Será o dia Do Senhor O dia Da vinda Do Senhor Em que Ele Vai fazer O que nós Acabamos de ler Aqui Uma nova Aliança E a partir Da vinda Do Senhor O que vai acontecer Cassiano O que nós Acabamos de ler Aqui O Senhor Vai colocar A lei Em todos Os corações O Senhor Diz Eu vou gravar A minha lei No coração Deles No coração De todos Os homens Serei O seu Deus E eles Serão Meu povo Todos Conhecerão O Senhor Todos Conhecerão A verdade Sobre o Deus Vivo Sobre o Deus Verdadeiro Meu Deus Esse é o grande Dia que nós Esperamos Deixa eu dizer A canção nova Existe para isso Para preparar Um povo Bem disposto Para a segunda Vinda gloriosa De nosso Senhor Jesus Cristo Agora você entende Por que eu trouxe O Padre Jonas Aqui para essa pregação Não tem como Não olhar Para ele Para a vida Do Padre Jonas E não ver Que foi um homem Que se desgastou Que viveu Até o seu último dia Nos preparando Nos ajudando A estarmos ali Em prontidão Preparados Para a chegada Para a segunda Vinda gloriosa De nosso Senhor E essa é a missão Da canção nova A canção nova Existe para isso Para te ajudar Para ajudar Todos Que aqui Se achegam A estarmos Preparados Mas perceba Não é só Estar preparado Estar preparados Dispostos Para receber O Senhor Que virá Na sua segunda glória Porém Entretanto Tem muita gente Que tem medo Paulo Desse dia Do Senhor Todas as vezes Que a gente fala Do dia do Senhor Tem gente Que fica até mesmo Com um certo pavor Por que tem medo? Porque estão Despreparados Porque Não tem o conhecimento Da palavra E ainda Não tem a vida mudada Não tem uma vida reta Mas olha que interessante Olha E ainda mais Eu vou Mais além Não está vivendo Os mandamentos De Deus Não está cumprindo A lei do Senhor Por isso Que tem medo Tem medo Do dia Do Senhor Mas deixa eu dizer Uma coisa para você Que eu aprendi Com o Padre Jonas Nas suas pregações Inclusive o Padre Jonas Falou isso Inúmeras vezes Você pode atestar Ali Verificando Você pode Até dar uma dica Depois entra no Play Canção Nova Tem uma coletante De pregação Do Padre Jonas Todas elas Quando a gente fala Da segunda vinda De Jesus Ele vai dizer Para nós Para nos dizerem Todas O Padre Jonas Vai deixar bem claro Bem explícito Para cada um de nós Que o dia do Senhor Não será um dia De destruição Mas sim Um dia De separação Está bom? Guarda isso No seu coração Alô bancada O dia do Senhor Não será um dia De destruição Será um dia De Separação Será um dia De separação Cassiana Onde está isso? Eu mostro para você Aqui na Bíblia A gente vai dar Só um salto aqui Comigo no Evangelho De São Mateus Lá no capítulo 13 Onde Jesus vai trazer É... A parábola do joio E do trigo Claro Não vou ler aqui Por conta do tempo Mas essa parábola Vai deixar Bem explícito Para nós O que vai acontecer Quando Jesus chegar Que não será Uma destruição Será uma Separação E perceba Que aqui no capítulo 13 Do Evangelho De São Mateus Aqui a partir Do versículo 38 Jesus está explicando Aqui a parábola Do joio e do trigo Para os seus discípulos Porque ele tinha falado A parábola Abertamente Mas os discípulos Não entenderam E no momento de intimidade Eles já chegam a Jesus O Senhor pode me explicar Mais uma vez A parábola Porque a gente não entendeu E aí Jesus começa A explicar Eu quero pegar aqui A partir do versículo 38 Que vai dizer assim Jesus ensinando Explicando Dando spoiler Aqui da parábola O campo é o mundo A boa semente São os que pertencem Ao reino Os joios São os que pertencem Ao maligno O inimigo Que semeou o joio O inimigo Que semeou o joio É o diabo A colheita É o fim dos tempos Os que cortam o trigo São os anjos Como o joio É retirado E queimado No fogo Assim também Acontecerá No fim dos tempos O filho do homem Enviará seus anjos E eles retirarão Do seu reino Toda a causa De pecado E os que praticam O mal Depois serão Jogados Na fornalha De fogo Ali haverá Choro e ranger De dentes Então os justos Brilharão Como o sol No reino De seu pai Quem tem ouvidos Ouça Aqui está a explicação Para você Justamente Do que vai acontecer Quando Jesus chegar Por isso meu irmão Minha irmã Eu preciso dizer Para você Com muito amor E carinho Quando o Senhor Vier na sua glória Ele vai separar O joio do trigo Ele vai separar Os maus Dos bons Nós estamos Cada vez Mais perto Do dia Do Senhor E quando O dia Do Senhor Chegar Nós teremos A beleza Do que está Escrito Neste texto Aqui Do profeta Jeremias Que nós estamos Meditando hoje Aqui no Sorrindo Para a Vida Por isso Que nós Não podemos Ter medo Nós não Podemos ter medo Minha gente Nós não Podemos Eu vou repetir Mais uma vez Para você Nós não Podemos ter medo Do dia Do Senhor Sabe Do que Você precisa Ter medo Você precisa Ter medo É de ser Joio Você tem Que ter medo É de viver Ao modo Do joio No meio Do joio Fazendo O que o joio Faz É isso Que você Precisa Ter medo Porque Como está Escrito Aqui Na palavra No evangelho O destino Dos maus É esse Eles serão Arrancados E jogados Ao fogo Serão jogados Na fornalha De fogo Ali haverá Choro e ranger De dentes O que Deus Não quereria Que acontecesse Mas Eu tenho uma boa notícia Para você Talvez você esteja Com a vida Virada do avesso Mas olha Ainda há tempo Porque Nós temos Essa plena certeza De que o Senhor Está chegando E Ele está Cada vez mais perto Mas até o cumprimento Dessa profecia De Jeremias Nós estamos aqui Fazendo uma Vamos fazer uma análise Uma cronologia Nós estamos Num tempo Agora Nós podemos dizer Assim Um tempo Favorável Que é o tempo Da misericórdia Por isso É tempo De voltar Para Deus É tempo Sabe De colocar A vida No rumo Certo Talvez você Já deu Tanta cabeçada Você já fez Tantas escolhas Erradas Você está Vivendo Aos moldes Do joio Conforme o mundo Tem pregado Que o mundo Tem semeado Mas a boa notícia Meu irmão Dá tempo E este tempo Chegou É agora Não deixe Para amanhã O que você pode fazer Agora Você que está Acompanhando Essa pregação Você que vai Rezar com essa pregação Depois Com esse momento De oração Que nós vamos viver Que já estamos vivendo É tempo De mudança É tempo De conversão É tempo De uma Decisão Interessante Eu estava me recordando Aqui ontem Que eu estava acompanhando Só indo para a vida É como se eu estivesse Dando aqui Uma continuidade Com aquilo que o Alexandre Estava pregando ontem Inclusive o Alexandre Ontem no finalzinho Da pregação dele Eu me lembro Que ele estava contando A história Do jovem Que estava ali Em uma encruzilhada De um lado Estava todo mundo do céu Do outro lado Estava todo mundo Lá de baixo E aí todo mundo do céu Jesus Nossa senhora Os anjos Chamando aquele jovem Vem para cá Vem 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 todo mundo para cá Não foi assim Que o Alexandre Pregou ontem Trouxe no finalzinho Da pregação dele Esse exemplo para nós Meu irmão Minha irmã É preciso uma decisão É preciso uma Realmente Uma determinada Decisão Em que você quer ser Joio Ou trigo Eu já disse para vocês Já trouxe aqui Um spoiler Do final Dessa história Quando o dia Do Senhor chegar Ele vai enviar Os seus anjos E vai acontecer Uma separação Queira Deus Queira Deus Eu desejo Do fundo Do meu coração Que você Esteja do lado Certo Mesmo que você Hoje talvez Se encontre Em tantos caminhos Perdidos Perdidos Errados Hoje é o dia De você Entrar No sagrado Coração de Jesus Com as suas misérias Com os seus pecados Com a sua vida Toda torta Virada de perna Para o ar Ei Essa pregação É para você Não é para você Ter medo Não é para você Gerar um sentimento De indignidade Agora no seu coração Não merece Até o Padre João Tombo Não é para que você Tenha um desejo Pela santidade Pela mudança De vida Por um tempo novo Inaugurado Um tempo novo Para você É o tempo favorável É o tempo Da misericórdia Meus irmãos Deixa eu dizer Uma coisa Muito importante Preciosa Para nós E é uma verdade Deus diante Desta palavra Olha Nós estamos aqui Meditando Essa profecia Essa palavra Aqui em Jeremias E o próprio Senhor está dizendo Que mesmo Com o pecado Dos nossos pais Que eles Cometeram Outrora Lá atrás Ele não deixou De ser Deus Ele não Abandonou Então deixa eu dizer Algo para você Deus não Nos abandonou E Ele Jamais Nos abandonará Saber disso É importante Mas se torna Ainda mais Relevante Quando aquilo Que eu sei Transforma Aquilo que eu sou Muito mais Do que saber Que eu sou Um filho amado Muito mais Saber Que Deus me ama Que Ele não desiste De mim É deixar Que esta verdade Transforme Aquilo que eu sou Você quer que eu repita Para você? Anota aí Paula Anota aí No seu caderno Saber disso É importante Que nós somos Amados De que Deus Não nos abandonará Mas se torna Ainda mais Relevante Quando aquilo Que eu sei Transforma Aquilo que eu sou Deixa que esta palavra Chegue aí No seu coração Uma flecha Pá Deixa Deixa esse movimento Do Espírito Agora gerar Essa transformação Essa mudança De vida Meu irmão Porque Jesus Está voltando E deixa eu dizer Para você O nosso Deus Não é um Deus Castigador O nosso Deus É um Deus Salvador O nosso Deus É um Deus Libertador E até a chegada Do dia Do Senhor O nosso Deus Será misericórdia Misericórdia Ele vai usar De misericórdia Até o cumprimento Da sua palavra Nós estamos Como eu disse Nesse tempo Da misericórdia É um tempo Privilegiado É o tempo Favorável É agora O dia Da salvação Mas é agora Também A decisão Você precisa Tomar a decisão Saber que você É um filho amado Repito É importante E é necessário Saber que Deus Não desiste de você Mas apenas Saber Apenas ter O conhecimento Disso Não muda nada É preciso Deixar que Essa verdade Transforme A sua vida Possa gerar O desejo Dessa mudança Dessa transformação Dessa conversão Dessa mudança De mentalidade Chegou o dia E chegou a hora A misericórdia É para todos nós Para todos aqueles Que se arrependerem Dos seus maus caminhos Das suas decisões Erradas Essa misericórdia É para mim Meu irmão É para você Por isso É tão necessário Para nós Para nós aqui Como canção nova Para nós Como evangelizadores Você Como homem Uma mulher de Deus É tão necessário O nosso testemunho Pela nossa Evangelização Para que aqueles Que são maus Aqueles que ainda Estão no mundo Das trevas Aqueles que não Tenham conhecimento Da verdade Aqueles que Não tem vivido Na lei de Deus Nos mandamentos De Deus Que pelo nosso Testemunho Pela nossa Evangelização Eles sejam Atraídos Eles venham Eles queiram Sair Eles queiram Mudar de vida Minha gente Graças a Deus Você vê aqui Todos os dias Um sorrindo para a vida Aqui na canção nova Inúmeros demais Inúmeros testemunhos A beleza Que acontece Na vida de muita gente São transformações São mudanças Deixa eu dizer Para você aqui O que vai acontecer Pois bem Nós temos aqui A profecia De Jeremias Dizendo para mim E para você De que o Senhor Está voltando De que Ele Está chegando E aí Aqui no Evangelho De São Mateus Nós vimos O que vai acontecer Quando chegar Esse dia E depois Cassiano Que acontecer Essa separação O que vai Acontecer O que vai ser A partir Desse dia Aqui na palavra De Deus Aprendi com o Padre Jonas Também Vou dar mais um salto Com você Lá agora Eu vou Até para o último Livro da Bíblia Lá no livro de Apocalipse No capítulo 21 De 1 a 4 Faço questão De ler para você Na íntegra O que vai acontecer Depois desse Desse processo De separação A separação Dos maus E dos bons Do joio E do trigo Olha o que vai acontecer Olha o que São João Vai escrever para nós Vi então Um novo céu E uma nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe Vi também A cidade santa Nova Jerusalém Descendo do céu Junto de Deus Vestida com noiva Enfeitada Para o seu esposo Então Ouvi uma voz Forte Que saia do trono E dizia Esta É a morada De Deus Com os homens Ele vai morar Junto deles Eles serão Seu povo E o próprio Deus Com eles Será Seu Deus Ele enxugará Toda lágrima De seus olhos A morte Não existirá mais E não haverá mais luto Nem grito Nem dor Porque as coisas Anteriores Passaram Está bom para você? De que lado Que você quer ficar Meu irmão? Olha que promessa linda Você está entendendo? O movimento de Deus Aqui Nós estamos partindo De uma profecia De Jeremias Nós estamos aqui Explicando Dando um spoiler Do que vai acontecer Quando Jesus enviar Os seus anjos Que não é uma destruição Ao contrário De o que você vê Por aí Que o mundo vai acabar Que tudo vai explodir Que o sol vai queimar Todo mundo Ei Não vai acontecer isso não Aqui na Bíblia Está deixando muito claro O que vai acontecer Vai acontecer Uma Separação Ah escutei Você está esperto aí Uma separação Então você precisa Tomar uma decisão Meu irmão Se você quer ser joio Ou se você quer ser trigo Padre Jonas Usou muito bem Essa palavra De uma forma diferente Ou Santos Ou Nada Depois Ele não deixou Ele falou assim Não vou dar essa Não vou dar essa possibilidade Para eles não Ou Santos Ou Santos Essa tem que ser A sua decisão Essa precisa ser A sua escolha Meu irmão Para que a sua vida Comece A dar fruto Para que você Possa de verdade Começar a sorrir Para a vida Para que você Saia dessa depressão Dessa angústia Desse vale De tristeza De dor Meu irmão Minha irmã Enquanto você Permanecer Nesses caminhos Me desculpa O caminho da perdição O caminho do pecado A mentalidade mundana Que tem entrado Em nossas casas Por conta de nós mesmos Das pequenas concessões Que a gente vai dando No dia a dia No ordinário Da nossa vida mesmo Naquelas conversas Naqueles grupos Naquela música Que a gente ouve Naquele programa Naquela série Que a gente vai assistindo E a gente vai se envolvendo São pequenas concessões Que a gente vai dando E a gente vai se distanciando Quando a gente Se dá conta A gente já não está mais Do lado De Jesus A gente está do outro lado Ou pior Tem muita gente Como até inclusive Nosso querido irmão Alexandre pregando ontem Está em cima do muro Ei Se você está em cima do muro Deixa eu dizer para você Você é joio Quando chegar o dia do Senhor Você Vai ser torrado Porque como está na palavra Serão separados E tudo aquilo que é joio Tudo aquilo que é mal Será lançado Na fornalha Ardente Eu tenho certeza Que você não quer isso Para a sua vida Que você não quer isso Para a sua família Que você não quer isso Para os seus filhos Então meu irmão Minha irmã Abra o seu coração Deixa Jesus Ocupar o primeiro lugar Dele Deixa ele ser o Senhor Da sua vida Porque a palavra de Deus Também nos ensina Me recordei aqui agora Lá no livro De Deuteronômio Capítulo 30 No versículo 19 Está escrito assim Para mim e para você Eis que coloco Diante de vós Dois caminhos O da vida O da morte O da bênção Da maldição Escolhe Feliz tu e toda A sua descendência Cassiano E o que a gente Precisa fazer Até o dia De Jesus voltar Até que esse dia Chegue O que nós Precisamos fazer É viver o Evangelho E viver com radicalidade A nossa fé E deixa eu dizer Para você Viver com radicalidade Ser radical É colocar as nossas Raízes em Deus É estar ali Ali Ser sado em Deus Não podemos Ficar em cima Do muro Quem fica em cima Do muro Eu repito É joio Nós não podemos Trair Jesus Para agradar ninguém Pelo contrário Assim como Pedro Nós precisamos Professar a nossa fé Em Jesus Cristo Quando Jesus Colocou os seus discípulos Contra a parede E vós Quem dizeis Que eu sou Pedro tomou a palavra E disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Eu preciso Você precisa Nós precisamos Proclamar Sobretudo Com a nossa vida De que Jesus É o nosso Senhor Que Ele é o nosso Salvador E que nós estamos Nessa feliz expectativa Da sua segunda vinda gloriosa Que está Cada vez mais perto Ei Padre Jonas pegou isso A vida inteira Jesus está voltando E a canção nova Vai continuar Proclamando Essa verdade Porque Ele está voltando E até Jesus voltar Nós estaremos aqui Para te dar Essa boa notícia Para te ajudar Para promover Esse encontro pessoal Com Jesus Para levar você Para levar você A experiência De Pentecostes Que recria Que renova Que transforma Tudo Na minha E na sua vida Mas Meu irmão Tudo isso Precisa De um consentimento Precisa de um Passa Pela sua vontade Pelo seu sim Pelo seu querer E aí Qual é a sua resposta Diante desta Verdade Que nós estamos tocando Hoje aqui No Sorrindo para a Vida De que Jesus Há uma promessa E Ele está voltando E está cada vez Mais perto E nós tomamos Conhecimento Daquilo que vai acontecer E o que vai acontecer Depois E como será A nossa vida O que está escrito Aqui no livro De Apocalipse Ele enxugará Toda lágrima Dos seus olhos Para você Que tem chorado Tanto Olha que boa notícia Para você Quando Jesus Instaurar Definitivamente O seu reino Nesta terra Ele enxugará Toda as lágrimas Toda a lágrima Dos seus olhos A morte Não existirá mais E não haverá Mais luto Nem grito Nem dor Porque todas As coisas Terão Passado E aí É a hora Da minha E da sua Decisão Todos os dias Meu irmão Minha irmã Eu preciso Tomar a minha Decisão Todos os dias Eu preciso Fazer Essa escolha A escolha De ser de Deus Não é todo dia Que a gente acorda Sorrindo para a vida Se não A gente passa Por muito perrengue Você já viu aqui Inúmeros testemunhos A Val A Eliana A Paula A própria Mas todos Que aqui já passaram Quantos desafios Quantos sofrimentos Quantas lutas Quantas lágrimas É enfrentar É enfrentar Um dia De cada vez Mas todos Os dias Nós precisamos Tomar Essa Decisão De ser De Deus De ficar Do lado De Deus De ser Trigo E não De ser Joio Você não é Uma folha Ao vento Que vai Que com o vento Vai para qualquer lado Não, não Você é um filho Muito amado Uma filha Muito amada De Deus Tome consciência Disso Mas como eu disse Muito mais do que Tomar consciência Deixe que essa Verdade Transforme a sua Vida Transforme aquilo Que você é Você Imagina Você Quando Jesus voltar A gente estiver lá Fazendo aquele Grande acampamento Porque eu imagino Que vai ser um grande Acampamento No dia que Jesus Chegar nessa terra Vai ser o sorrindo Para a vida Full time Forever Forever Para sempre Nós vamos sorrir Porque nós estaremos Diante daquele Que é o Senhor O Deus Da nossa vida E ali nós vamos cantar Nós vamos orar Nós vamos celebrar Nós vamos encontrar Aqueles que são queridos Ao nosso coração Especiais para cada um de nós É isso Que está reservado Para mim E para você Quero terminar Com uma frase Com uma palavra aqui De um grande amigo Grande sábio Diante dessa palavra Diante dessa provocação E a palavra diz assim Meu irmão Minha irmã Isso é para você Viu Val Foguete Não dá ré É para cima Minha gente Não é foguete Não tá gente É foguete A gente brinca Com a Val Foguete Não dá ré Meus irmãos aí Flávio Que paude Marcelo Chá Foguete Não dá ré Irmão É sempre para cima É uma sese A nossa vida Precisa ser assim A nossa espiritualidade A nossa busca Pela santidade É um passo de cada vez É um dia de cada vez Tem dia que você vai estar Super afinsão Tem dia que você vai estar Mais para baixo Mas você não vai poder parar Você pode parar Tomar um fôlego Respirar Mas você não pode desanimar Porque o inimigo Ele não para Ele não desanima E ele vai querer você Do lado dele Ele vai querer que você Você se torne joio Mas você é trigo Você entendeu aquilo Que você é Então passe definitivamente Para o outro lado E comece a trilhar Um novo caminho Comece a escrever Uma nova história Vire a página Da sua vida Porque foguete Não dá ré É sempre Para o alto Amém Pode contratar Pode Está contratado Muito bom Muito bom Obrigada Cassiana Obrigada Por essa partilha Incrível Lá no início Você disse Dois tópicos Que você havia trazido Queria trazer Para o nosso Momento de oração Que Jesus está voltando E quando Jesus voltar Como ele irá nos encontrar E eu colocaria mais um Mas e aí Quando é que ele vem? Nós não sabemos Verdade O Cassiano trouxe uma verdade Da nossa fé Profissão de fé E não será um dia de destruição E não será um dia de destruição Será um dia de separação É verdade de fé É profissão de fé Que a segunda vinda É real Ele disse que viria Mas que dia será esse? Ele mesmo disse Só o Pai sabe E esse dia pode ser hoje Como assim? A segunda vinda de Jesus? Sim A segunda vinda sim E também a minha ida A minha ida Porque nós muitas vezes Só ficamos assim Mas poxa Os apóstolos Os discípulos Jesus já falava Dois mil anos Que ele viria Os apóstolos E nós estamos aqui Pela fé dos apóstolos Que ele viria E nós estamos aguardando Monsenhor Jonas Há 40 anos Mais de 40 anos Está dizendo Ele vem Mas e esse Jesus Que não vem? Porque também a dinâmica Pode ser essa O dia que eu vou Ao encontro de Cristo E aí o Cassiano Trouxe uma coisa Tão importante Que também a revelação Do Monsenhor Para a Canção Nova E para toda a família Canção Nova O tempo da misericórdia Na cronologia da salvação Nós estamos No tempo Favorável De conversão Porque o tempo Da misericórdia Na verdade É esse tempo Que o Senhor Está nos dando Para nós nos aproximarmos dele E que beleza Exatamente no dia de hoje Que beleza Ele trazer essa verdade Da segunda vinda Da segunda vinda Que nos provoca A conversão Mas um lugar seguro Um refúgio certo Para nós fazermos Essa experiência Com a misericórdia Que é o sagrado coração De Jesus Veja Há quase uma semana atrás Nós estávamos Celebrando Festejando O Corpus Christi Que foi um pedido De Jesus A Santa Juliana Num sonho Numa revelação Uma semana depois A Santa Margarida Maria Alacoque Jesus aparece E pede Justamente um dia Um dia Para que seja Venerado Adorado O seu sagrado coração É a Eucaristia E o coração sagrado De Jesus Duas portas Abertas Para esse processo De conversão E de experiência Com a misericórdia de Deus E aí meu irmão Minha irmã O que nós estamos fazendo Com esse tempo O tempo Que nos é proposto O que você Como você tem Administrado esse tempo A proposta É exatamente essa Volta Volta Enquanto há tempo Por onde eu ando Sinto tua presença Em todos os lugares Estás sempre perto de mim Em minhas escolhas Vens me iluminar Como posso te deixar Se mesmo quando eu erro Vens me amar Me ajudas a acertar E na tua direção E na tua direção Caminhar Como seria a minha vida Se as tuas mãos Não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos Se o teu espírito Não habitasse em mim O teu amor me envolve O teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar de estar É no teu coração Sagrado coração Sagrado coração O teu amor me envolve O teu amor me envolve O teu amor me protege És o meu porto seguro O teu amor me envolve O melhor lugar de estar É no teu coração Coração, Sagrado Coração Coração, Sagrado Coração Nós te agradecemos Senhor, porque nós encontramos hoje, nessa sexta-feira, uma feliz realidade. Hoje é o dia do Sagrado Coração de Jesus. E esse anúncio da palavra da sua segunda vinda. Você que se despertou agora para uma vida nova. Hoje é dia de vida nova, de transformação de vida para nós. Você que achava que tinha tempo, estava distraído. Isso acontece com todos nós. O Senhor hoje não nos quer distraídos. Ele nos quer atentos. Ontem na palavra nós meditávamos isso. Observar as leis do Senhor. Conhecer o Senhor. E é isso que hoje nós tivemos essa graça. E agora você aproveita esse momento de oração. Para ir fazendo uma análise mesmo. Do como tem sido a sua vida. Revisão de vida. É uma revisão de vida. Vamos passar limpo a nossa vida no dia de hoje? Nós estamos no tempo da divina misericórdia. É tempo de graça. Não só para nós. Mas para a nossa casa. Para os nossos filhos. Para aquele que você ama. Para aquele que você se preocupa. E não precisa de desespero. A graça de Deus agora recai sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós. Para tirar todo o receio. Todo o desespero. Não é dia de destruição a segunda vida. É tempo de salvação. O Senhor quer salvar a nossa casa. E você já pode ir agradecendo. Obrigada Senhor. Porque é o Senhor que quer salvar. O Senhor nos ama. A sua misericórdia nos alcança. Independente do momento que a gente se encontre da nossa vida. Seja já dentro da igreja. Convertido. Vivendo uma vida santa. Mas seja você que estava longe. E que hoje voltou. Olha que coisa boa. Nada é coincidência. Você ligou a TV. Você ligou o rádio. E agora você volta para o Senhor. Que coisa boa. Você está voltando. Bem-vindo. Seja bem-vindo. E o Senhor fala para mim também. Seja bem-vinda minha filha. A gente até escuta o Padre Jonas falando. No coração da gente. Seja bem-vindo minha filha. E é assim que a gente quer encontrar no céu. Aqueles que a gente tem saudade. Porque a palavra de Deus, Val. Também o Cassiano lembrou. Em uma das citações dele aí. Que lá não é lugar de choro. De tristeza. Vai acabar tudo isso. A saudade que a gente tem daqueles que a gente ama. Eu e a Val já perdemos nosso pai e nossa mãe. E a gente tem fé. Que um dia a gente vai encontrar. E se Deus quiser. Eles vão dizer. Como a gente tem saudade do Padre Jonas. Seja bem-vindo minha filha. Que coisa linda que vai ser, Val. Vai ser uma festa, minha gente. Vai ser linda, Eliane. Será uma festa. Padre Jonas. Padre Jonas, o Pai. Tem uma pregação do Padre Jonas. Onde ele vai falando da Eucaristia. Que nos prepara para os finais dos tempos. Que é o cumprimento da promessa. Estarei convosco até o fim dos tempos. E ele diz assim que vai ser o maior espetáculo da terra. A vinda de Jesus. E aqueles que já faleceram em Cristo. Também se ressuscitando. E nós fazendo aquela festa. Então vamos imaginar e vamos criar no nosso coração. Essa feliz expectativa. Quando ele faleceu. Até soltaram um trecho de uma pregação. Que virou depois um desenho. Ele esperando. Dizendo que ele vai estar lá esperando. Na porta esperando. Na porta esperando. Ele finalizou. Ele falou assim. Cheguei. Depois vocês olham aí. Depois a gente pode postar nossas redes sociais. O Padre Jonas. Ele conta esse momento. Numa das pregações que a Eliana falou. E aí é como se a gente chegasse lá no céu. E realmente aquela cortina. Cheguei. Você chegou. Olha. A gente brinca aqui. Mas com certeza. É um sonho para todos nós. E que você também se desperte para isso. É tempo da misericórdia, Val. Eu gostei muito dessa colocação da Eliana. As Cassiana arrebentou. Nossa. Esse tempo da misericórdia que estamos vivendo. Para a nossa conversão. Família. Olha só. Obrigada. Tanta gente linda participando. Rezando. Reagindo. O povo disse assim. Val. Quando você foi fazendo a expectativa. Eu pensei. O Padre Bruno. O Padre Deus Andoná. É o Jaco do Nelsinho Correia. Aí depois eu vi que não era nenhum deles. E de repente era o Cassiano. Ah, ficou pensando quem era. Quem que ia pregar hoje. Mas enfim. Obrigada família. Estamos juntinhos. Já me deram um tempo aqui. Pelo amor de Deus. Um abraço para a Renata. Está acabando o programa. A gente viu o dinheiro aqui no Padre. A Renata. Ela diz. Val. Segue o Algo a Mais da Maria Cristina. Eu e minha mãe somos sócias. E sempre que podemos fazemos o Algo a Mais. Somos fãs do programa. Deus abençoe. Muitíssimo obrigada. Eu vou mostrar uma fotinho gente. Que eu amo. Quando a família Canção Nova. Da família dos membros. Da grande família. De todos os filhos do Monsenhor Jonas. Vão acompanhando. Essa populice aqui. Percebam que ela está atenta, atenta, atenta. Ouvindo a Eliana cantar. Acompanhando o programa. É a Maitê, Paula. Opa. Ela é a sobrinha da Elza. Nossa querida Elza Vó. A Maitê está ali ligada. Ligadinha no Sorrindo do Pai. Oi, Maitê. Seis meses. Gente. Ela falou. Ela ama a Canção Nova. Curte tudo. Acompanha tudo. Um beijo para toda a família da Elza. Eu falei. Elza, que coisa mais linda. Eu vou combinar com você o seguinte. Você vai ler só o recado de quem está vindo para o acampamento Sorrindo para a Vida. Pelo amor de Deus. Estou brincando. Estou brincando. Tem gente que não vai conseguir vir, né? Mas deve ter preferência para aquelas caravanas de Ubar para nós divulgamos. Eu só vou falar de Minas agora. Porque Minas tem mineiro em todo canto vindo para cá. Entendeu? Está lindo demais. Um, dois e três de setembro. Um, dois e três de setembro. Acampamento Sorrindo para a Vida está chegando. Coisa boa. Vou contar aqui o testemunho, gente. Gente, ela é maravilhosa. Ela se identificou, mas principalmente nesse testemunho vou deixar reservado só entre eu e você, tá bom? Minha amiga, ela é do Mato Grosso do Sul. Ela diz, Val, lembra da moça do testemunho do vidro do carro que não tinha dinheiro para consertar o vidro do carro e depois ela ganhou mil reais e conseguiu consertar o vidro do carro e ajudar a Canção Nova? Claro que eu levo. Ela diz, Val, sou eu de novo. Eu estava rezando e pedindo a Deus outra graça. No meu trabalho havia muito tititi, muita fofoca. E eu tinha prestado um concurso, tinha feito outras coisas porque eu queria sair desse ambiente que para mim estava sendo tóxico. Val, ontem o Márcio disse assim, anteriormente, o Márcio disse assim na palavra, não bata de frente com a pessoa malvada. Val, essa palavra foi para mim, porque de fato eu estava batendo de frente com as pessoas. Falando mal delas e elas falando mal de mim, mas era o ambiente. Aquela palavra tocou o meu coração e naquele dia eu rezei mais e pedi a Deus, preciso sair desse lugar. Val, você não acredita. No fim da tarde, recebi uma ligação de uma entrevista que eu havia feito há muitos dias atrás, nem esperava que daria certo e na ligação disseram que eu havia sido aprovada e percebi que era Deus já intervindo na minha vida. Mais uma vez, agradeço a Canção Nova por me ensinar a rezar com a necessidade do momento. De fato, Deus nos ouve. E estou enviando meu pix para ajudar a Canção Nova. Também prometi que tudo que eu ganhasse, 20% seria da Canção Nova nesse tempo. Um grande abraço. Ela disse o que, Cassiano? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. A Canção Nova nos ensina a rezar com a necessidade do momento. Graças a Deus. Val, eu vou agradecendo a todas as pessoas que estão nos ajudando, Eliana. Olha, nós chegamos. Vamos mostrar, diretor? Vamos. Olha que tensão. Hoje eu não vou errar, hein? Chegamos aos 49%. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, subimos 4%. Gostei. Não foi tão baixo, né? 4%. Mas podia ser um pouquinho melhor, né? Mas vamos falar primeiro, vamos agradecer. Falta 51%. Mas atenção, Cassiano, nós temos 11 dias úteis pela frente. São 4,63% ao dia. Quando passa de 5%, eu fico um pouquinho preocupado. Está beirando os 5%. Então, olha, todos os sócios da Canção Nova, agora chegou a hora de quem ama, né? É isso aí, Paula. Esses dias a gente já sabe que quem ajuda são os sócios da Canção Nova, são aqueles que se identificaram, aqueles que não se identificaram, mas que ajudam todos os meses. Hoje é o dia de você realizar a sua doação para a Canção Nova. Quero agradecer a todos os sócios que estão doando pelo boleto. Foi um boleto duplo esse mês, você sabe, uma vez, no meio do ano, sempre vai. É um jeito da gente agradecer aqueles que fazem o Algo a Mais. Tem muita gente que já faz, Val. É verdade. Não precisa nem pedir que já faz o Algo a Mais, né? Então, é um jeito também da gente saber quem faz o Algo a Mais. Nós vamos enviar uma novena do Monsenhor Jonas de presente para você, tá bom? Mas para você que está acompanhando agora e quiser ajudar, a Val vai despedir, vai dar o endereço para você fazer o Pix hoje. Obrigada, Val, por sua presença. Gente, vai, eu que agradeço, Paula. Família, está entrando no final de semana, tem acampamento com a obra de Maria, então prepare-se. Tem uma programação especial para você. Tanto hoje, sexta, sábado e domingo, se organize. Pix.doação, arroba canção nova.com. Pelo Pix, tendo internet, você consegue contribuir, tá bom? Beijo grande, bom fim de semana. Obrigada, Val. Valeu, Cassiano. Foi top demais. Foi top demais. Deus te abençoe, viu? Foi sensacional. Top demais, né, Val? Volte sempre. Sensacional. Volte sempre. Volte sempre. Volte sempre. Chega de estrangeirismo. Chega de estrangeirismo. Ó, seguinte, eu queria reforçar esse convite que a Val falou, que hoje, amanhã e domingo, nós vamos receber a Comunidade Obra de Maria. Eles são de casa, né? Gilberto está vindo para cá, o pessoal de Recife está vindo para cá. Olha, já botam dos Guararapes, né? Tem toda aquela galera de Caruaru. Nós estamos esperando você. E venha também, você do Espírito Santo, aqui, olha, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, São Paulo. Vem passar esse final de semana com a gente, que vai ser especial. Padre Reginaldo Manzotti vai vir aqui, gente. Uau, que bênção. Eliana, obrigada pela sua presença, viu? Deus abençoe. Confirmada no Acampamento Sorrindo para a Vida, hein? Vai ser 1, 2 e 3 de setembro. O Fábio está anotado na tua agenda, tá? Porque o convite foi feito hoje. Hoje? Olha isso. Hoje, é. E o Fábio já anotou. Sábado da noite, você vai estar aqui com a gente na noite oracional. Sérgio, obrigada, viu, pela sua presença. Vamos encerrar com música? Vamos. E o teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro. O melhor lugar de estar é no teu coração.